Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser curtinho, mas pra explicar o que é o famigerado vinho de mesa. É, muita gente tem dúvida, mas tá no rótulo. Vinho de mesa, ou na frente ou atrás, né? E basicamente é um vinho descompromissado, jovem, sem envelhecimento algum, que é pra tomar e deixar na mesa, né? Literalmente. Tem até aqueles galões, né, famosos. Garrafão de vinho, no sul a gente chama de garrafão. E são vinhos com uvas de mesa, por isso que chama vinho de mesa. E na verdade são aquelas uvas que, teoricamente, você vai ter na sua região local. Por exemplo, os europeus têm a sorte de ter as uvas de mesa. Melhores. As vitiviníferas europeias, que são cabelos de salmão, melô e tudo mais, né? Então eles têm vantagem de fazer vinhos de mesa com uvas sensacionais, que geram vinhos de mesa que são bons. Já no Brasil, as nossas uvas de mesa, né, as mais fáceis de encontrar em grandes produções, até que são pra consumir, né? E daí fizeram vinho, são as americanas. São as mais básicas, assim, aquele sabor e cheiro de sagu, né? É como eu identifico. Eu comecei tomando vinhos assim, né? Você acha que você também? Eu também. Fui criada com vinhos desse tipo, porque o meu tio fazia vinho. Então, ele fazia no garrafão. Fazia no garrafão. Garrafão, não é galão. Garrafão de vinho. E deixa em cima da mesa mesmo, não é pra envelhecer, é pra tomar rápido. Então, vinho de mesa é isso. É vinho feito com uvas de mesa, locais, que são pra consumir rápido, sem muita preciosismo. Exato, isso mesmo. Contrário do vinho fino, né? Eles chamam de vinho fino, que são os vinhos que são feitos com uvas especiais, com envelhecimento e tudo mais. Pode ser potencial de guarda. E essa é a diferença, então. No Brasil, criaram pra disputar um pouco mais uma terminação que é tipo, vinho de mesa é quando tem até 14% de álcool. De 8% a 14%, alguma coisa assim. É. Mas, pro mundo inteiro, a história é essa. Feita com uvas básicas, com vinhos jovens, sem muita frescura, vinho de mesa. Sem passar por barrica ou envelhecimento, isso é um vinho de mesa. É, que geralmente são muito baratos. Na Europa, a gente tomava vinho de mesa. Lá fora, pelo menos, era bem barato. 1,50 euro. Na Argentina também encontramos vinhos que eram R$6,00, R$5,00 pra gente, né? E na Europa é isso aí. 1, 2, 3 euros. A gente ficava só feliz. Era pra consumir no dia a dia. Já se quer um especial, vai ser mais caro mesmo. E é isso. Vinho de mesa não tem muito complexo. É investir num vinho básico, jovem, pra tomar no dia a dia. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem vinhos de mesa com uvas europeias. Porque quando fazem, usam as uvas europeias, fazem vinhos finos, especiais. São bons também, né? Tem os brasileiros sensacionais. Mas não temos de mesa bons. Pelo menos pro nosso gosto. Quando você começa a aprofundar com os vinhos europeus, você não consegue mais voltar pro vinho de mesa brasileiro. Porque eles são feitos com uvas americanas e o sabor de sagu, que a gente já fala sempre. Então, mas se você quiser investir em vinho de mesa europeu, é uma boa. E pra você que tá começando, é uma boa também. Vinho de mesa brasileiro. Brasileiro pra quem tá começando é ótimo. E é isso aí. Acho que não ficou dúvida, né? É bem fácil. É só não cair nas confusões. E bem na terminologia, né? Vinho de mesa é pra ficar na mesa mesmo, sem guarda nenhuma e tudo mais. E é isso aí. Acho que ficou bem esclarecido. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Não sei agora pra que lado que ele vai tá. Mas clica no sininho, comenta. Que vai avisar, né? Quando tiver vídeo novo. É. Comenta, compartilha com os amigos. E se tiver dúvida, deixa o comentário que a gente responde. É isso aí. E até o próximo vídeo. Até. Saúde! Saúde!